E aí, estamos começando o vídeo de resumo mensal de junho, sabe onde? Na livraria, eu tô na Saraiva. E aí, olha quem tá aqui. Pera, pera, eu vou clicar aqui, dá pra ver melhor. Olá! Olha, ai meu Deus! Gente, hoje é segunda-feira, é o dia do lançamento oficial do livro, então ele tá chegando nas livrarias hoje, oficialmente. E eu tô retardada, tô passando mal, estou passando mal, não consigo ir embora da livraria, eu quero ficar aqui pra ver se alguém vai comprar o livro ou não. E eu quero ficar aqui pra falar pra pessoas, compra esse livro maravilhoso. E assim, eu sei que é ridículo, porém, comprei um livro, entendeu? Eu já entendi que em todas as livrarias que eu for, que eu ver o livro, eu vou fazer o quê? Eu vou comprar um. Eu vou fazer o quê? Só Deus pode me julgar, entende? Deus ir com o meu cartão de crédito lá, minha gerente do banco, né? Ai, eu tô muito feliz. Eu saio com essa cena muitas vezes na minha vida, me ver na livraria. Que é um lugar que eu sempre fui tanto, desde tão nova. Passava horas olhando os livros e tal. E agora, eu tô aqui. Gente, olha que dia de princesa. Vai rolar uma sessão de fotos hoje. Eu adoro, Vi, pra uma campanha incrível. Eu não posso contar muito nesse vídeo, mas em breve vocês vão saber. E agora eu tô fazendo o quê? Porque eu sou humana, né? Mas olha que mara, a maquiagem é bem leve, bem natural, ó. Eu já tô maquiada e é bonito, né? É legal. Não precisa de nada, assim, na verdade. Mas você não precisa de nada nunca, essa é a verdade. Mas se você quer ficar bonita e natural, ó, não precisa de tanto. Mas tem muito aqui, porque é trabalho de pele, olha. Perguntaram pra Carol se ela tinha alguma exigência de trilhar só na hora pras fotos. Então ela falou duas palavras. Justine Bieber. Olha, tá rolando, sabe? Agora por quê? Porque tem que fazer cara de bonita e ela fala que se estiver jogando Bieber, ela vai fingir que tá conquistando ele, sabe? E aí vai ficar com a cara boa. Ai, gente, que maravilhoso! Eu tô lá na Expo Disney. Vocês sabiam que existe uma Expo Disney? Sério, eu vou dar um rolê aqui, porque vocês não vão acreditar. É tipo assim, é um negócio inteiro da Disney, gigante, com muitos estandes. Com todos os lançamentos da Disney pra 2017, pro ano que vem. E aí dá pra você ver, tipo, todos os filmes que a Disney vai lançar. Os produtos licenciados de todas as marcas. Sério, eu tô passando mal, estou passando mal. Essa feira não é destinada ao público final consumidor, né? Tipo, a gente. Ela é destinada aos empresários e tal. Mas eles me convidaram pra fazer uma ação aqui e aí eu vim e eu estou feliz por isso. Tem muitas coisas legais. E eu quero... Olha, por exemplo, olha o que tem atrás de mim. É o Ciana, entendeu? Dando pinta ali. E aí eu vou fazer uma live ao vivo no nosso canal de YouTube pra mostrar material, né? De volta às aulas Disney em 2017. E eu tô muito feliz, gente. Sério. Mac, o que você tá fazendo aí na lousa da escola? Minha lição de casa. Mac, quando você estudava, você escrevia na lousa? Claro que não. Eu tomei um cachorro, eu até escrevi EA até eu me confortar. Isso. Ou um milhão de vezes EA, Mac. Vai. Valendo. É como se fosse toda a magia da Disney, a gente vai se caindo num lugar só. Nossa, que negócio aqui em frente. E eu tô aqui por um motivo muito especial, se vocês já notaram o cenário, tem a ver com as voltas, as almas. E aí as pessoas vêm trabalhar na feira da Disney e... Olha como a gente é mix. A Mac pediu uma grande salgada e uma grande doce e a gente divide tudo, né, Mac? Mac não tá podendo falar agora. Tá muito culpada, né? Oi, Carol, que lindo. Olá, hoje... Nossa, a luz do cabarim tá tipo... Eu tô com outra roupa, mas é o mesmo dia do dia da feira da Disney. Agora a gente tá onde? Na Mix, Rádio Mix e Mix TV. E vai rolar um monte de gravação. Vai rolar gravação pra Mix TV, pro canal de YouTube da Mix e pra Rádio Mix. A gente vai fazer o chat da Mix e aí eu vou participar ao vivo do Mix Tudo. Ou seja, tá aí, né, pessoal? Tomara que o Cílio Postiço aguente até o final desse dia. Ah, e se não aguentar é rádio, tá sussa. Né? A parte da TV, até a TV ele vai aguentar. Olha a Carol de novo. Gente, vocês não sabem. A gente tá aqui na Rádio Mix agora e eu vou colocar uma música do lado. Mas assim, não é que tipo, eu vou escolher a música, não. Ele só vai me ensinar, mas eu chamo os botões. Aí eu vou, entendeu? Se der pau, é porque eu errei. Não posso dar pau, né, moça? Não, não pode. Como você chama? Escolher a música, Diego. Diego, vai, Diego. Ah, eu queria ouvir. Não, isso aqui é outra coisa. Ah, saco. Já ia pedir. Olha, presta atenção aqui. Tem um botão aqui embaixo que dispara a vinheta, certo? Não quero participar disso, eu vou fazer errado. Quem disse? Mix, mix. Olha lá, mix, tem que soltar o mix, pô. Hello. Eu só queria pedir a música, Diego. Não, não é pedir a música. Pedir a música dá pra resolver, é mais fácil. Tá, eu quero ouvir polo. Polo? Não é polo. Projota. 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 Eu quero ouvir Projota. Ela só quer paz. Ela só quer paz. Gente, eu não sabia que era sentada assim, tipo, relax. Você achou que era como? Achei que era uma mesa e ficava todo mundo em volta. Olha a Kauana. Não sabia que era sentada. Olha o microfone, gente. Olha, gente. Sou muito surpresa. Olha, seja lá bem ela, Kauana. Oi, gente. E como o Kaku adora fazer ao top de cinco macacos. Adorei. Tem bem mais que cinco, né, Kakito? Mix tudo pra você. Você está pronto? I'm ready. Ou melhor, ó, ó. Achei o mix. O melhor mix do Brasil. Mix 84. Grande noite pra você. Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao Mix Tudo. Que hoje, hoje o Mix Tudo. Cara, posso fazer uma revelação aqui? O Kaku de Castro. Sim. Olha. Revelaciones. Fazer parte do Mix Tudo é uma das coisas mais legais deste mundo. Olha só isso. Foi uma declaração de amor pra mim. Aí você está andando na rua. Nesse lugar glamouroso. Olha esse lugar glamouroso. Tem o quê? Mamar e pegar bichinho. Vou jogar lá. E daí a gente vai sair. A jogada custa dois reais. Obrigada, moço. Qual que você quer? Então, eu queria esse pandinha. Porque ele é mais levinho. Essa é a minha estratégia, né? Vamos ver. Vamos lá, vou tentar. Segura aqui, Maki, pelo amor de Deus. Nunca ninguém jogou nessa máquina, você sabe. Você é a primeira pessoa. Ou só pessoas muito bêbadas, depois da balada. Maki, observa aí, tá? Pra me ajudar. E aí? E aí o quê? Ah, você quer esse aqui de baixo? Esse aqui, ó. Tem direito a minha jogada agora. Vai, Maki, você. Maki, se você ganhar, você dá pro cookie? Não. Tá. Qual você vai tentar? Panto? Peraí, deixa eu ver. Tenta esse... Não, esse pandinha... O elefante azul. Não, tem um negócio em cima, Maki. Não vai pegar. E esse sapo verde? Eu acho pesado pra máquina. E aquele sapo verde de trás? Acho possível. Vai, vai no sapo verde. No sapo verde. Foi, foi? Vai. Vou te ajudar aqui do lado, tá? Pera. Mais pra direita, um pouquinho. Só um pouquinho. Peraí, como vai, né? Pera. Peraí, deixa eu parar de balançar. A nossa estratégia é essa. Deixa eu ver. Não, acho que não sei o que eu tô fazendo. Pra trás tá no máximo. Então eu acho que é... É aí, vai, vai. Não dá pra girar? Não, Maki. Desculpa te decepcionar. Vamos lá, hein? Mas deu uma mexidinha. Acabou, Maki. Eu tô muito viciante. A gente não tem mais dinheiro. Acabou, Maki. Não tem mais dinheiro pra jogada. Ah. Maki. Miga que é miga. Vai com a miga no dentista. Olha a cara de empolgação. Maki. 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 Dá uma pequena bagunça no seu carro, né? Que que é que ele... É um estintor de incêndio. Maki, que que é um estintor de incêndio que tá fazendo no banco, cara? Ah, porque soltou da parte de baixo e eu não consegui prender de novo e deixei no banco. Que fogo você... É mais fácil o acesso, né? Mais fácil o acesso. Que fogo você andou apagando, Maki? Nenhum, porque ele tá intacto. Olha lá, olha lá. Gente, tô aqui na clínica Pretty Smile. E olha isso, meu Pretty Smile! Esse daqui vai ser meu novo sorriso de cima, olha. Isso daqui é um enceramento de diagnóstico. Foi feito um mod, né, do meu sorriso como ele é. E esse aqui é como ele vai ficar com aquelas lentes de contato que eu contei pra vocês. E na verdade, vai, nem é tão diferente. Gente, é, Joyce? Essa é a... Joyce, não é tão diferente. Não é tão diferente, é? Não, é só pra corrigir uns pequenos detalhes. O que que vai acontecer aqui? Aqui a gente vai corrigir aqui a pontinha do seu central. Tá, que tá quebradinha. Tá quebradinho. A gente pode aumentar também um pouquinho do volume desse dente. Porque ele tá um pouquinho mais atrasado do que esse. Ah, agora eu vi. Ele tá um pouquinho mais pra trás. Tem alguma coisa no dos lados? A gente pode corrigir um pouquinho do comprimento desse, que ele tá mais curtinho do que esse aqui no final. E aí eu vou sorrir assim agora. Aí eles vão ficar mais parecidos uns com os outros, entendeu? Olha que cena maravilhosa. Gente, gente. Eu estou na coletiva. O evento de lançamento da Sandy, do novo CD, DR e DVD. E aí eu fui incumbida de fazer uma pergunta para ela. E é a primeira vez que eu me pronuncio para ela enquanto... Perante a sociedade. Não, eu já gravei com ela para o blog. Foi muito rápido. Estou até sem ar. E aí eu vou fazer uma pergunta. Você não fala. Cadê o CD? Mostra. Eu tô aqui. E ela vai autografar. E eu tô treinando. Oi, Sandy, tudo bom? Carol Pinheiro. Vai sair de esmaio. O que você vai perguntar? Eu vou perguntar como é que é ela, a relação dela com as redes sociais. É porque eu te sigo, eu te amo, Sandy. Você fala assim, ó, Sandy, qual são as nossas redes sociais sociais? Outra pergunta, você pode me seguir no Insta? Ali é o palco. E aí estava reservadinho, isso. Obrigada, tá bom. Pra Sandy Lover. Abriu o CD para pegar autógrafo. Mas é preto, como que ela vai autografar? Ai, não sei, mas eu já vou ficar de olho para ver como... Será que ela autografou o próprio? Eu vou ficar de olho para ver a pose dela autografando, para eu copiar quando for autografar meus livros. Boa, boa. Deu aquela escreve, tudo certinho. Se ela faz assim, mais calma, ou se ela faz rápido, eu vou fazer igual, né, Maki? Gente, parece que as pessoas vão entrar a qualquer momento. Eu estou fazendo respiração, como chama aquela... Ficar calma, Carol. E aí, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Estou aqui hoje realizando um sonho de infância porque eu juntei a Minnie com a Rorante. Quem imaginou? A juventude dos anos 90 inteira está morrendo de inveja hoje, mas é o grande encontro. O que é isso? A gente está feliz? Feliz? Estou tentando fingir que está tudo bem. Eu sou a pata hoje. Almoço. Fati! Maravilhosa! Obrigada, gente, pela introdução linda e maravilhosa. Oi, pessoal! Oi! Quem está aqui pode participar, hein, gente? Eu vou bater palma porque fica mais legal. Bate palma, Carol. Daquelas que levantam. Hoje eu acordei sem pressa, deixei a janela aberta, e a vida tão refleta de amanhecer. Hoje eu pude ver de perto que o coração aberto torna tudo mais fácil de acontecer. Eu abro as asas e preparo a alma pra respirar. Oi, Sandy, tudo bem? Meu nome é Carol Pinheiro, trabalho com internet. E eu queria saber como é a sua relação com as redes sociais. Preparar um conteúdo pras redes sociais é algo que entrou na sua rotina de trabalho? É algo com o qual você se preocupa? Você cuida das suas redes sociais pessoalmente? Como que é? Eu cuido pouco pessoalmente, né? Eu não sou conectada igual a Fê e o Bruno. Eu gosto, gente, o Bruno. Mas, né, quem sabe um dia eu chego lá. Eu sou um pouquinho relapsada com isso porque às vezes eu até esqueço um pouco o que existe. Mas eu gosto, sabe? Eu gosto que... É que eu tenho filho, né, gente? Tenho filho. Então, assim, ele na minha vida é tudo. Toma todo o espaço, né? E tem a carreira, tem muita coisa pra fazer. Às vezes eu acabo esquecendo um pouquinho, assim. Mas eu gostaria de ser mais presente porque eu acho legal. Eu acho que é um canal muito direto, assim, com os fãs. Eu já fui, assim, um pouquinho mais assídua antigamente. Bairro, cinco anos atrás eu gostava mais. Eu conversava com os fãs direto, assim. Agora eu procuro responder sempre que dá. Eu acho que é um canal interessantíssimo pra gente ter um termômetro também das coisas que a gente tá fazendo, que a gente tá lançando, dos movimentos da carreira. A gente vê ali direto, né? Diretamente a resposta do público. A gente avalia, a gente pode ver. É um termômetro maravilhoso pra tudo que você vai fazer. Então, eu gostaria de ser mais presente nessas coisas, assim, mais pessoais. Mas eu também tenho uma equipe que cuida bem de mim. No Facebook, inclusive, e tal. Mas, assim, eu faço algumas postagens pessoais também, né? Enfim, no Instagram sou só eu que posto. No Facebook a gente se divide, né? Mas eu acho importante pra um artista. E eu tô dando cada vez mais importância pra isso. Tanto é que estamos lançando aqui no Facebook hoje, né? O disco. Então, acho que a internet realmente é o presente e o futuro. Obrigada. A próxima pergunta é de uma pessoa especial pra você. O autor... Eu entendi que tá tudo bem. Você cantou, né? Eu vou morrer. Ele tá aqui pra te dar. Assim, sério, eu acho que a gente é fã da Sam. Sandy, Sandy, na... Igual. Pelo que eu vejo, a gente... Gente, o seu cabelo tá parecendo com o dela. Agora eu vi. Foi uma referência. Ela me imitou, né? Desculpa. Não, sério. Como que é pra você? Tipo, é louco, né? Menina, eu tava falando isso pra ela ali agora. Eu, ela e Fernanda falando, gente, é difícil fingir uma naturalidade. É surreal. Eu gravei um vídeo com ela, ó, pro canal. Quando ela começa a me chamar de Bruno, que é meu nome de verdade, eu falei assim, gente, Como assim, linda? Tô preparado pra esse tiro, não? É muito bom, né? E eu comecei hoje bem nervoso, porque eu tava assim, meu Deus, não sei o que. Depois eu comecei. Na hora que ela falou igual de janta, eu falei, amor, não. O que que você janta? Vou perguntar mesmo. Agora, espera. Em algum momento... Quantos anos você tinha quando você era fã de ser de júnior assim? Não, desde criança. Desde... Sei lá, com seus 15 anos, 16, sei lá, você sonhava em viver isso? 15 anos, 16, não, amor, 15 anos eu tava comprando ingressos e chegando cedo pra ficar na grade. Eu também, eu também. Sendo esmagado. De caixinha, eu também. De faixa que soltava... Não, eu vou... Aquela faixa soltava um glitter na nossa cara, que era três semanas pra sair. E aí você chorava, o glitter... Agora, você não sabe o melhor. Eu apareço subindo em cima da mesa do DVD, eu acho que pirei. Uh, ganhei, ganhei, venci. Eu apareço na plateia do Maracanã, querida. Mentira. Mentira, eu devo estar lá em algum lugar. Se você me procurar, eu te desafio a me achar. Vai lá, vai lá. Te desafio a me achar. Aqui, filma aqui, que a gente tá se maquiando ali, ó. Olha lá, olha lá. Tá se maquiando ali. A gente pode ir lá. Ah! Depois a gente tira a foto. Ah! Espera, depois vai entrar lá e vai te dar. Eu sei, a gente pode ir lá. A gente acabou de levar uma bronca. É... Mas, moço, é que era muito importante. Tipo, vamos fazer um avião ali, ó. Gente, essa é a Júlia, que trabalha na Universão. Quem mandou aquele envelope com ingressos do Bieber? Foi a Júlia. Ela é amiguíssima do Bieber. Obrigada. Faz aqui, Carol. Compradência. Eu faço também, ó. Obrigada. Ai, meu Deus, Mark. Vai logo. Filma. Olá, bem-vindas. Tudo bem? Tudo bom? Por favor. Oi! Tudo bem? Você é Carol? Tudo bem? Gente, olha, a gente tá juntas. Olha aí, eu estou gravando com a Carol Pinheiro, tá? Pronto, agora podem parar de encher o saco da Sandy. Sandy, olha, eu quero te contar que pra mim tá aqui é muito difícil. Por que é difícil? Porque eu sou muito fã, assim. Tipo, eu tô passando meio mal, Sandy. Eu não tô brincando. Não chora. Se abraçar não vai ajudar. Não, não vai muito. Mas assim, olha, eu apareço subindo em cima da mesa no DVD, eu acho que pirei. Eu não tô brincando. Não acredito. É real, é real, Sandy. Você é fã desde essa época? Ai, que linda! Muito. Adorei. E aí, posso só te contar uma história rápida? Juro que vai ser rápido. Ah, conta. É, eu comecei a trabalhar na Capricho, né? Sou jornalista, comecei a fazer estágio lá. E aí, eu cheguei na redação falando, sou muito fã de Sandy Jr. Porque faz muito tempo e ainda tinha dupla. Sim. E aí, eles falaram, ah, olha, vai rolar uma coletiva de imprensa de Sandy Jr. Vai a Carol cobrir, porque você era muito fã. Ai, meu Deus. Era a coletiva que a gente não seu... A fim da dupla. E aí, Sandy, graças a vocês, eu ganhei minha primeira matéria assinada na Capricho. Ah, jura? É. É. Então é isso. Que legal. Muito feliz, olha, eu admiro demais seu trabalho. Obrigada. Acompanho sempre. E é isso. Acho que você é a diva da maquiagem. E eu quero muito conversar um dia com você sobre isso. Tô vendo algumas influências aí na sua maquiagem. Tem influência. Desde, né, sei. Agora, não, Sandy, sabe que eu amo seu delineado até aqui, ó. Ah, muito obrigada, meio gatinho, assim. É só fazer um pincel bem fininho. Tentarei, tentarei. Obrigada. Obrigada a você. Você autograva, Ademir. Primeiro CD que eu estou assinando. Não. Eu já assinei três DVDs, mas o CD ainda não. Gente, para, para. Sandy, não faz isso com o meu coração, Sandy. Faço sim. Ai, que linda. Eu tô lançando o meu primeiro livro. Eu vou fazer um tour agora no Brasil. Eu falei, eu vou prestar atenção como ela autografa pra eu fazer tipo igual. Ah, muito bom. Tá prestando atenção? Agora me deu muita responsabilidade nesse autógrafo. Não, não tô prestando atenção. Não vou lembrar de nada pra ter que assistir o vídeo. Ah, lá. Ai, obrigada. 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 Boa sorte com o lançamento. Obrigada. Vou comprar o DVD. Essa é a sua primeira vez que vocês vão ver essa cena num vlog deste mês. Mas também é a única que vocês vão ver sem que eu vá pra um dos nossos lançamentos. Eu tô aproveitando o último final de semana que eu vou ter antes dos lançamentos pra fazer uma mini férias de dois dias. E aí eu tô no avião. E já já vocês vão ver pra onde eu vou. Na verdade eu já vou contar, né? Porque vocês vão ter visto foto no Instagram e tal. Estou indo pra Argentina. Vou ficar sábado e domingo só. Vai ser legal. E olha, o avião, gente, veio de Istambul. Aí fez escala aqui no Brasil. E aí pegou pessoas pra ir todo mundo pra Argentina. Então tá lotado. São só três horinhas de voo. Rapidinho. A gente se vê já já. Gente, o primeiro dia aqui em Buenos Aires já tá acabando. E eu não fumei quase nada. Desculpem, não me matem. Mas eu precisei mostrar esse lugar. Olha isso aqui, gente. É uma loja de decoração. Que assim, é linda num grau que eu não sei nem dizer. Não, olha esses globos aqui, gente. Olha esse aqui. E olha que demais. Eu tô aqui porque uma leitora me recomendou. Ela escreveu lá nos comentários do meu Instagram. Falando, ai, vai pra esse lugar, você vai amar. E eu tô louca. E fora tem um café. Aqui se chama Paul French Gallery. E é um café e uma loja de decoração sensacional. Segundo dia em Buenos Aires. Tá bem mais frio. E, gente, o que eu descobri? Porque é feriado aqui hoje. É dia dos pais. E amanhã também, porque é dia da bandeira. E aí, basicamente, tá tudo fechado. A gente ficou tipo, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Mas a feirinha de Santelmo, que é essa feirinha aqui que a gente está agora, tá funcionando. Acredito que uma quantidade reduzida de barraquinhas e tal, mas tá funcionando. Ah, é arte local, sabe? Então tem um monte de artesanato, coisas fofas pra levar pra casa, lembrança de viagem, souvenir e tal. Tô gostando. Vamos ver. Se eu achar alguma coisa bem legal, eu mostro pra vocês, tá? Gente, gente, tô vivendo um sonho. A gente parou pra comer num restaurante. Fofo e tal. E aí, eles dão um cobertorzinho. Porque tá frio. Nunca mais eu vou comer em outro lugar na minha vida. Só se tiver cobertorzinho. E eu termino o vídeo desse resumo mensal do mês de junho. Não, errei. Olha minha unha que beleza. Olha minha unha que coisa horrorosa. Com o Caio! Olá! Que é quem? Ninguém mais, ninguém menos do que meu stylist. Tá, meu amor. A gente tá aqui, ó, na casa dele. A casa do Caio é tipo assim. Eu nem sei o que dizer. É maravilhosa. Olha esse lustre. Dá pra ver? Então, a gente tá aqui, ó, envolto de um milhão de roupas. Escolhendo os looks pro próximo final de semana de lançamento, né, Caio? Sábado e domingo. E aí, assim, eu vou usar as roupas dele sábado e domingo, que ele produz pra mim. Aí, trago na semana, pego mais do seu próximo final de semana. E assim vai até o final da vida. E assim a gente vai fazendo o quê? Brincando de Barbie real. Eu sou a Barbie... Ruiva. Ruiva. Barbie ruiva. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o meu mês, tudo que eu fiz. Todas as loucuras. Um beijo, Sandy. Te amo. E a gente se vê no mês de maio. Combinado? Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like. Assina o canal do blog pra ver tudo que a gente posta por aqui. E deixe seu comentário dizendo qual foi a coisa mais legal que você acha que eu fiz no meu mês. Eu nem vou dizer o que eu acho que foi, porque, sei lá, acho que não precisa, né? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Um super beijo e até o próximo vídeo.